Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros! Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos novos inscritos e veteranos, sejam todos muito bem-vindos. Galera aí das antigas, muito obrigado a todos. Galera, os vídeos menores estão indo muito bem, de visualização, agradeço muito a vocês. E hoje nós temos um vídeo um pouco mais longo, que quem não viu galera, eu deixei... Deixa eu pensar, uns dois vídeos atrás aí, tem um recado aí pra vocês, tá? Pra quem é fã do canal e é inscrito, pra estar a par do nosso canal. Então nós fizemos algumas mudanças, agora nós temos vídeo um dia sim, um dia não. E um vídeo longo e um vídeo curto, tá? Pros avisados aí, depois se quiser dar uma olhadinha no recado que eu deixei lá, é... Eu não lembro como que eu coloquei agora, mas acho que tá como atualizações do canal, novidades do canal, se eu não me engano, é isso que tá escrito lá, tá? Então, vale a pena assistir, pra você ficar a par do que tá acontecendo. Ativa o sininho, né? É muito importante. Pra você tá aí, a par das novidades. Hoje eu vi um pouquinho diferente, mas vamos mudar um pouquinho, né? Tirar o óculos, apesar que eu não enxergo muito bem sem o óculos, mas eu tô só falando aqui, então não tem problema. Então hoje eu vou aparecer um pouquinho diferente, vamos tirar o óculos e o boné, vamos ver o que a galera acha. Comente aí! Tô parecendo mais velho, mais novo, né? Ai, ai, foi hoje eu vou aparecer diferente, só falta a galera gostar e lascou, né? Porque eu sei óculos, eu sou terrível, eu preciso do meu óculos. Mas brincadeiras à parte, galera, nós vamos mostrar um vídeo muito bacana de uma miniatura 1x43, né? Uma zafira. E o que eu preciso falar pra vocês, galera, do quadro de coleções. Eu tô apenas com um vídeo só, que é o do Jatson, lá da Bahia. Eu preciso de mais um vídeo, galera, pra liberar aí, pra tá mostrando pra vocês aí. Então quem quiser mostrar uma miniatura bacana, ou a sua coleção, manda o vídeo pra mim no Instagram ou no Facebook. Tá tudo aí abaixo na descrição, tá? O link do Instagram e do Facebook. Então se você tiver um carro bacana, uma história bacana de uma miniatura, ou de um carro, ou de uma coleção sua, mande pra nós, né? Eu tô explicando direitinho como você deve fazer. O vídeo tá lá na playlist, procura lá, é um buíque. Tá escrito orientações pra novo quadro do canal, alguma coisa assim, né? Então dê uma olhadinha lá. Outra novidade que nós temos são histórias e a comunidade. Então sempre fique de olho nesses canais de comunicação, porque eu vou começar a parar de ficar dando esses recados aqui, tá, galera? Eu vou ainda continuar mais um pouquinho, mas eu vou começar a evitar de ficar dando muitos recados assim por aqui, porque nós temos vários meios de comunicação. Nós temos Instagram, né? Facebook eu não uso muito pra comunicação com vocês, mas eu uso o Instagram. Agora nós temos o Stories, né? Aí no YouTube, a qual tem muita visualização, tem melhor que o Instagram, melhor até que os vídeos do nosso canal, galera. Ó, estamos perdendo, hein? Stories tá melhor até que as visualizações aí do nosso canal. E temos a comunidade também, né? A comunidade é muito importante também vocês darem o joinha lá, o like, pra mim saber quem tá vendo, quem tá... Eu só consigo através disso, tá? E pra mim, aí o Stories aí no YouTube, eu já tenho um conhecimento bem melhor, porque eles já me mostram uns dados bem legais. Tem mais de 6 mil visualizações só em uma semana aí que eu fiz o Stories lá, tá? Stories não, né? Chamo Stories aí no YouTube. Galera, é isso aí. Vamos pro vídeo que tá muito bacana. E domingão vai ter um outro vídeo também, só que é um vídeo curto. Espero que vocês gostem. Galera, fica com o vídeo. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto